Atos capítulo 12 a partir do 5, quem encontrou diz amém, vamos ler Atos capítulo 12 a partir do verso 5 diz assim, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e quando Herodes estava para o trazer, o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, e eis que lhe sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, singe-te, ata as tuas alparcas, e ele assim fez, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa, e segue-me, e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, aleluia, mas cuidava que via alguma visão, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram a porta de ferro, que já quedava para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorriam uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e Pedro tomando em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava, e considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, e batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta, e disse-lhe, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, e dizia, é um anjo, é o seu anjo, mas Pedro perseverava em bater, e quando viram, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. Amém? Tomem teu assento, glorifique a Deus, você que nos assiste ao vivo, que Deus abençoe em sua vida, que você possa compartilhar e se inscrever também no canal. Queridos, hoje eu quero falar de uma palavra muito importante para nós, a respeito do poder da oração. Quando nós oramos, eu não sei se acontece com você, mas comigo em algum momento acontece, certamente, penso que acontece também com você. Nós temos uma impressão, queridos, que absolutamente nada está acontecendo. Quando nós nos colocamos a orar, parece que ninguém está nos ouvindo, parece que nada está acontecendo, parece que nada muda na nossa vida. As causas pelas quais nós oramos, parece que não terão solução, que não serão resolvidas, e este é o sentimento que nós temos, e muitos, por assim pensarem, desistem de orar, param de orar, ou esmurecem na sua vida de oração. Porque na verdade, quando nós oramos, nós queremos ver algo acontecer, nós queremos sentir algo acontecer, nós queremos sentir alguma coisa impactando o nosso coração. Queremos ver algo extraordinário de Deus acontecer, quando nós oramos. Mas a grande verdade, é que nem sempre é desse jeito. Muitas vezes, em que você orar, muitas vezes, em que você clamar, nada vai estar acontecendo diante dos seus olhos. Mas escuta, o fato de você não estar vendo nada, o fato de você não estar sentindo nada, não significa necessariamente que nada esteja acontecendo. O fato de você estar orando e nada está diante dos seus olhos, não significa que nada esteja acontecendo. E aqui eu quero que você entenda, que Deus, Ele não responde necessidade. Deus responde, Deus responde oração. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. A oração é a chave de acesso ao céu. E neste texto que nós lemos, narra um episódio onde Herodes manda prender a Pedro, e ele está preso. E ele seria apresentado ao povo. Certamente, ele seria morto. Mas, a Bíblia diz, que enquanto Pedro estava na prisão, no cárcere, guardado pelos soldados, a igreja estava reunida, na casa de Maria. Juntos, e a Bíblia diz que esta igreja, este povo, estes irmãos, fazia contínuas oração por Pedro. Enquanto Pedro estava lá na prisão, escuta isso, porque nesta palavra existe uma revelação de Deus para a sua vida. Nesta palavra existe uma direção e uma resposta de Deus para o teu coração. Enquanto Pedro estava na prisão, imaginando quem sabe que seria morto. Em outro lugar, em uma casa, a igreja intercedia em oração por Pedro. Mas, escuta, porque esta igreja, estes irmãos que intercediam e oravam por Pedro, não via Pedro. Não sabia do que estava acontecendo ali. E quem sabe eles estavam ali orando e dizendo, nós não estamos sentindo nada. Mas lá na prisão, o anjo já estava lá em resposta à oração deles. Mas quem sabe eles diziam, mas nós não estamos sentindo, nós não estamos ouvindo. Quem sabe Deus não está nos ouvindo. Quem sabe Deus não vai nos responder. Mas eles não sabiam. Que a resposta já estava lá na prisão. Porque Deus responde oração e Deus responde fé. Deus responde oração e Deus responde fé. Enquanto Pedro estava lá preso, havia um povo que estava orando. E entre o povo que estava orando e Pedro que estava preso, havia um Deus agindo em resposta da oração de um povo. Eu quero te dizer algo. Oração não tem a ver com o que você sente. Tem a ver com o que você crer. Não é sobre o que você vê ou o que você sente. Mas sobre o que você crer. Você precisa estar orando aqui. E crendo que aquele que você deixou em casa, está sendo alcançado, alcançada, em resposta à oração que você está fazendo aqui. Eu não preciso ver. Eu preciso ver. Eu preciso crer. E quantos de vocês que aqui estão, certamente estão orando por um filho? Que não está aqui. Quantos de vocês que aqui estão, que certamente estão orando por um ente querido, que não está aqui. E o fato de você estiverem orando neste lugar, significa dizer que Deus que ouve neste lugar, visita lá também. Porque o anjo de Deus, que foi naquela prisão, era a resposta de Deus para o povo que estava clamando dentro de casa. Esses irmãos estavam reunidos em uma oração intercessória. Por alguém que eles não estavam vendo. Que estava distante na prisão. Mas que por causa da oração deles, Deus deu ordem ao anjo dele. Para ir na prisão e soltar Pedro. E deixa eu te dizer que quando Pedro agora recebe esta libertação, o anjo tira Pedro da prisão. E a igreja ainda continuava orando dentro de casa. E Pedro vai para onde? Para onde os irmãos estavam orando. A resposta daquele povo, estava a caminho da casa deles. Em um momento eles estavam orando. Em um outro momento Deus envia um anjo. Em uma outra ocasião Pedro é liberto. E depois disso, esta resposta está indo em direção a casa. Porque resposta de Deus tem endereço certo. Resposta de Deus tem endereço daqueles que oram, que buscam e que crêem. E aqueles irmãos, o texto passa para nós uma impressão. De que a oração deles possivelmente não foi respondida no primeiro dia. Mas desde o primeiro dia, já estava Deus trabalhando em resposta da oração deles. Lembra de Daniel? Daniel, que quando orava, o anjo apareceu ele e disse. Daniel, filho muito amado, não temas porque eu vim por causa das tuas orações. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a orar, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas orações. Eu quero te dizer que a oração tem resposta. Eu quero te dizer que existe um Deus no céu, que está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Como diz em Isaías capítulo 60, salvo engano ou 59, que vai dizer. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa vos salvar. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa vos ouvir. Existe um Deus pronto a responder a oração do seu povo na terra. A responder a fé do seu povo na terra. E quando Pedro é livre por causa destas orações da sua igreja e dos seus irmãos. Na porta ele batia. Os irmãos estavam orando lá dentro. Mas a resposta já estava na porta. Os irmãos estavam reunidos dentro de casa. Mas a resposta que eles estavam precisando já estava na porta deles. Eu quero te dizer que pode passar dia, pode passar tempo. Mas a resposta de Deus virá em tua direção. Na direção da tua casa e da tua vida. Continue orando. A resposta vai chegar. Aqueles irmãos poderiam dizer. Oramos hoje. E Pedro ainda não foi liberto. Oramos hoje. E Pedro ainda não chegou. Já estamos no terceiro dia de oração. E Pedro ainda nada. Porque nós olhamos para as circunstâncias, irmão. Nós olhamos demasiadamente para as dificuldades. Nós olhamos demasiadamente para os problemas. Nós olhamos demasiadamente para as circunstâncias. E todas as vezes que nós olhamos para esses gigantes e para essas circunstâncias, para as tempestades da vida. Nós começamos a murmurar. Nós começamos a ficar incrédulo achando que não tem mais jeito. Achando que não tem mais solução. Achando que é melhor parar de orar. Achando que não tem como mais Deus agir. Que é causa perdida, causa impossível. E nós começamos a decair na nossa vida espiritual. Porque é tudo isso que o inimigo mais quer da nossa vida. Que nós paremos de orar. Que nós não venhamos a acreditar numa ação sobrenatural da parte de Deus em resposta a nossa oração. Mas a Bíblia diz que estando eles reunidos dentro de casa. Pedro chega e bate na porta. Por quem eles estavam orando? Por Pedro. Quem chega na porta? Pedro. E uma menina vai abrir a porta ou vai ver quem estava batendo. Essa menina possivelmente era uma das que mais orava por Pedro. E eu penso assim porque quando ela ouve a voz de Pedro. A Bíblia diz que ela chega a não abrir a porta de tanta alegria. E ela ao invés de abrir a porta para Pedro. Ela corre aos seus irmãos. E com alegria diz, olha Pedro está na porta. Querido, seria muito difícil Pedro ser liberto de um lugar onde ele estava. Aos olhos humanos seria muito difícil, improvável, Pedro ser livre daquela prisão. Porque além de estar trancado havia ali guardas que o vigiavam dia e noite. Mas eu quero te dizer que não há causa impossível para Deus. Não há causa difícil para Deus. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós desesperamos, quantas vezes a situação parece que aperta mais ainda e nós vamos nos perdendo na caminhada. E nós achamos que a nossa oração, Deus não está nos ouvindo, Deus não vai resolver essa situação. Mas eu quero te dizer que esta igreja recebeu na porta dela a resposta que ela precisava. A resposta pela qual tanto ela clamava. Eu quero te dizer uma coisa, enquanto você ora, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, o mundo espiritual da parte de Deus, começa a agir em resposta a estas orações. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos textos alunicenses dizendo, Orai sem cessar. Não deixe de orar. Há alguns pregadores que podem dizer, não existe poder na oração. Existe um Deus poderoso que responde a oração. Mas eu não creio apenas assim. Porque no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a palavra de Deus diz que a oração é poderosa e é eficaz. Enquanto nós oramos por uma causa. Enquanto nós oramos por uma pessoa. Enquanto nós oramos por uma situação. Pode ter certeza que o céu se move mais dias, menos dias. Enquanto eu estou orando a um reboliço no mundo espiritual. Prisões são quebradas. Enfermidades caem por terra. Mas eu preciso entender que nós não estamos orando em vão. Escuta. O que era para aquele povo? Objeto de oração. Em poucos dias se tornou uma realidade na porta deles. Eu vou repetir. O que era para aqueles irmãos? Objeto de oração. Motivo de oração. Em poucos dias se tornou uma realidade na frente, na porta deles. Hoje você pode estar orando por uma causa. E amanhã você vai estar vivendo esta causa. Hoje você ora por um propósito. E amanhã você viverá o propósito pelo qual tanto orou. Nós podemos olhar para a vida de Ana. Que estéreo. E procurou quem sabe os meios. Mas ela orou com lágrimas. Com amargura. E então o profeta diz. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. E aquilo que era objeto de oração se transformou em uma realidade. O profeta Samuel. Não existe causa perdida para um homem de oração. Não existe causa perdida para uma mãe de oração. Não existe causa perdida para uma mulher de oração. Deus não responde necessidade. Deus responde oração. Deus responde fé. Ah pastor. Mas eu estou orando há tanto tempo. Ah pastor. Mas eu estou orando há dez anos. Sabe queridos. Deus está trabalhando. No tempo dele. Tudo se faz perfeito. A Bíblia diz que a oração do justo. É poderosa. E eficaz. Não importa. Ela é poderosa. Foi Deus que estabeleceu a oração. Como meio. De nos achegarmos. A ele. E quando eu falo assim. Eu vejo que todo esse templo. Toda essa estrutura. Que não tínhamos. Nenhuma possibilidade financeira. Que aos olhos humanos. Que nas perspectivas financeiras. Era totalmente improvável. Impossível. E isso se tornou uma realidade. Não porque tínhamos dinheiro. Mas porque tínhamos um joelho dobrado. Diante. De Deus. Quantas vezes lá embaixo. Eu dizia. Deus. Dá-nos um terreno. E hoje. Existe isso. O que você está orando hoje. Amanhã estará diante dos seus olhos. O que você está orando hoje. Amanhã estará nas suas mãos. O que você está orando hoje. Amanhã estará dentro da sua casa. O que você está orando hoje. Amanhã será uma plena realidade. A tua situação pode ser mudada hoje. Através da oração que você fizer. O Senhor Jesus. O Senhor Deus. Ele diz. Em Jeremias 33.3. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Coisas grandes. E firmes. Que não sabes. Em Jeremias 29. Ele vai dizer. E vireis. E orareis a mim. E eu vos ouvirei. Em segunda crônica. Vai dizer. Que os meus olhos estarão abertos. Os meus olhos estarão abertos. Os meus ouvidos também. As orações que se fizerem. Neste lugar. O que nós precisamos fazer queridos. É levantar um altar de oração. Nós precisamos olhar. Para a dimensão de Elias. Quando levanta um altar de oração. E diz. O Deus que responder com fogo. Este é o Deus verdadeiro. E quando ele levanta o altar. E começa a orar. Dizendo. Ó Senhor Deus. De Abraão. De Isaac. E de Israel. Manifesta-te. Que Tu és Deus em Israel. E que eu sou Teu servo. Responde-me Senhor. A Bíblia diz. Que veio o fogo do céu. E consumiu o holocausto. E lambeu a água que estava no pó. Aleluia. Nós temos uma arma poderosa. Chamada oração. Elias orava cá embaixo. E o fogo vinha de cima. Você está orando aqui. E a resposta vem do alto. Você está clamando por uma situação. E existe uma glória de Deus que virá. Sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre os seus filhos. Sobre a sua parentela. Sobre os seus propósitos. Em resposta. As suas orações. Aleluia. Mas precisamos entender o que diz Tiago. Capítulo 1. Versos 6 e 7. Peça porém com fé. Em nada. Duvidando. Peça porém com fé. Em nada. Duvidando. Sabe o que quer dizer isso? Olhe para mim. Eu estou orando. Talvez diante dos meus olhos. Está um cenário de pessimismo. De derrota. De frustração. De destruição. De impossibilidade. Mas a fé. E a oração. Na qual eu estou. Impetrando diante de Deus. Começa a desenhar um cenário novo. E é por esta razão que o apóstolo Paulo diz. Eu não vivo. Do que eu estou vendo. Eu vivo. Do que eu estou crendo. O que você vê. Não significa. Que é isso que você vai viver. O que está diante dos seus olhos. As mazelas. E as circunstâncias mais ruidosas. Que estão diante dos seus olhos. Não significa que é isso que você vai viver. Porque através da oração. Você pode viver tudo novo. Você pode viver uma nova história. Ah pastor. Mas é difícil. É impossível. Não tenho dinheiro. Não tenho condição. Mas a oração. Vai fazer o céu se mover. Em meu favor. A oração. Vai fazer o céu. Se mover. Em favor da minha causa. E por esta razão. O apóstolo Paulo diz. Por esta causa. Eu me coloco de joelho. Perante o Pai. Do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Não importa a situação. Não importa. Jesus falou que tudo o que pedirmos. Em oração. Crendo. Recebereis. Creia que já o recebeu. Escuta. Em Atos capítulo 4. Verso 31. E tendo orado. Moveu-se o lugar. Em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam. Com ousadia. A palavra. De Deus. E tendo orado. Moveu-se o lugar. Aonde estavam reunidos. E todos foram cheios. Do Espírito Santo. A oração queridos. Move o mundo. Que eu não vejo. Mas que existe. A oração. A oração. Move o mundo. Que eu não estou vendo. Mas ele existe. A oração. Move o mundo espiritual. Em teu favor. Move o reino de Deus. Em teu favor. A Bíblia diz que Jesus. Se retirava de madrugada. Para orar. A oração é tão extraordinária. Que quando os discípulos. Encontraram Jesus. Eles fazem um pedido. Que talvez nós. Quem sabe não faríamos. Embora eles tivessem visto Jesus. Operar milagres. Curas extraordinárias. Eles disseram. Mestre. Ensina-nos. A orar. Ensina-nos. A orar. Eles poderiam dizer. Ensina-nos. A operar milagre. Ensina-nos. A operar cura. Ensina-nos. A operar maravilhas. Mas eles disseram. Ensina-nos. A orar. Porque através da oração. Curas. Acontecem. Aonde está isso? Tiago capítulo 5. A oração da fé. Curará. O enfermo. A oração da fé. Curará. O enfermo. Ore um pouco mais. Ore com intensidade. Agora deixa eu te dizer. Não é o quanto você ora. É quão intensa é a tua oração. A Bíblia diz. Queridos. Que Elias. Orou com fervor. Para que não chovesse. E não houve chuva sobre a terra. E voltou a orar. Para que o céu desse chuva. Mas é interessante. Que na primeira ocasião. O céu se fecha. Mas a Bíblia diz. Que quando Elias vai voltar a orar. Ele se prostra. E está orando. Para que o céu viesse chuva. E aí ele manda o seu servo. Dizendo assim. Vai lá. E vê se há algum sinal. De chuva. O jovem vai. E volta dizendo. Não há sequer. Uma nuvem. No céu. Elias continua. Orando. Porque quando não se obtém resposta imediata. É sinal que eu preciso continuar. Orando. Ore até o céu se abrir. Ore até você e Deus serem amigos íntimos. Mas a Bíblia diz. Que quando Elias está orando. E o menino não vê nada. Elias diz assim. Volta lá. Sete vezes. E eu continuo orando aqui. E na sétima vez. A Bíblia diz que o menino volta a Elias. Elias está orando. Para que o céu. Desse chuva. E ele diz. Eu estou vendo. Uma pequena nuvem. Subindo. Do tamanho. Da mão. De um homem. Um pequeno sinal. Que desencadeou. Uma grande chuva. Mas Deus te dá. Pequenos sinais. Como resposta de oração. Para que venha um grande mover. Na sua vida. Por isso. Meu amado irmão. E minha amada irmã. Deus hoje. Está te chamando. Está me chamando. Está nos chamando. A um momento. Muito profundo. De oração. Porque oração gera milagres. Oração gera curas. Oração gera poder. Oração gera mover de Deus. Escuta isso. Oração gera mover de Deus. A oração não é sobre você sentir. Você pode até estar orando. E não sentindo nada. Mas isso não significa. Que nada esteja acontecendo. Você não está vendo. Mas enquanto você está orando. Há um mover. Do céu. Há uma resposta. De Deus. Que vem. Em detrimento desta oração. Em resposta desta oração. Nós precisamos crer. Que enquanto nós nos curvamos. Pessoas são tocadas. Eu estou orando. Por determinadas. Por determinada pessoa. E enquanto eu estou orando. De um lado. Do outro lado. Esta pessoa está sendo tocada. Pelo Espírito de Deus. Eu estou orando. Por uma determinada causa. Por uma determinada situação. E se eu estou aqui orando. Por um lado. Por outro. Existem pessoas. Tendo livramento. Da parte de Deus. Por causa da oração. Que eu estou fazendo aqui. Você sabe. Você sabe por que muitos dos teus ainda não desceram a sepultura. Porque foi resposta de oração. Porque Deus enviou anjos. Para dar livramento. Dizendo. Existe um servo humil orando. Pela vida de fulano e beltrano. Vai lá meu anjo. E dá livramento. Dá proteção. Guarda. Quebra o laço da morte. Desfaz a obra maligna. Anula a obra das trevas. Deus. Embora você não esteja vendo. Embora você não esteja sentindo. Saiba. Que Deus está atuando. Agindo. Trabalhando. Em resposta ao seu clamor. Em resposta a sua oração. Um Deus tão extraordinário que trabalha. A Bíblia diz que ele trabalha. Para o bem. Daqueles que esperam nele. Um Deus que trabalha. Em favor daqueles que esperam nele. Sabe queridos. A tua oração. Pode te levar. Aonde ninguém mais pode te levar. Ao trono. De Deus. Ao trono. Poderoso. Do Senhor. Você precisa crer. Que nas dimensões. Espirituais. Está acontecendo. Um grande mover. Ver de Deus. Em resposta. A sua oração. Jesus. Ele falou algo muito poderoso. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E ora. O teu pai. Em secreto. Você está em secreto. Ninguém está te vendo. Exceto. O próprio Deus. Ele diz. E o teu pai. Que te vê em secreto. Que te vê orar em secreto. Que te ouve em secreto. Que te contempla em secreto. Que contempla a tua oração em secreto. Gerará recompensa. Publicamente. Existem recompensas. Existem coisas públicas. Que nós vivemos. Mas que é fruto de oração. Que nós fizemos em secreto. As vezes você vê alguém sendo exaltado por Deus. As vezes você vê alguém sendo projetado por Deus. Mas quanto tempo ele ficou escondido em secreto. Num quarto. Ninguém via ele. Ninguém falava com ele. Mas ele estava em secreto. Ele estava em oculto. Ele estava gerando vitória em oração. Ele estava gerando intimidade em oração. E de repente Deus pega aquela pessoa. E sopra o nome dela. Em resposta da oração. Porque eu posso estar orando hoje. E viver o fruto da oração que eu fiz. Amanhã. Nem sempre. Eu viverei a resposta da minha oração no mesmo instante. Vai plantando oração no céu. Vai plantando. Vai batendo. Seja como aquela mulher. A viúva. Que o próprio Jesus em Lucas capítulo 18. Vai dizer. Que nós devemos orar sempre. Sem nunca desfalecer. Batendo na porta. Dizendo para aquela mulher. Aquela mulher dizendo ao juiz iníquo. Julga a minha causa. Julga a minha causa. E Jesus diz. Olha o que esta mulher está fazendo. E olha o que o juiz falou. Eu irei julgar a causa desta mulher. Para que ela não volte aqui em Porto Ná. Não fará Deus também convosco. A mesma coisa. Deus está dizendo. Se você continuar orando. Se você continuar pedindo. Eu vou te atender. Ore. Levante um altar de oração na tua casa. Ore por esta situação que está te incomodando. Deus está te respondendo nesta noite. Deus está te direcionando nesta instante. Ore. E na oração. Você acessa. Todas as coisas grandiosas que Deus tem para você. Eu quero fechar. Com que Deus ministrou profundamente no meu coração. E com isso eu caminho para o final. Se você crer que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Então acesse pela oração. A única maneira. De acessarmos o que Deus tem para nós. De acessarmos as coisas grandiosas que Deus tem para a nossa vida. É por meio da oração. Deus não responde as nossas necessidades. Deus responde a nossa fé. Deus responde a nossa oração. Receba esta palavra. No teu coração. Cristinação. Amor.